Olá meninas, hoje nós vamos aprender o que é coletor menstrual. Se você não sabe o que significa, continua assistindo o vídeo. Olá! Minha, 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 minha. Oi minhas menininhas. Ai gente, volta sem dúvida, só ficou ridícula. Oi, tudo bom meus amores? Então essa é pra mais eu mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Esta coxita aqui, este negocito aqui. Será que alguém aqui nesse meu canal sabe o que significa isso? Espero que não, porque eu achei que eu tinha descobrido isso. Menina, quando eu vi, todo mundo já tava usando, né? Assim, isto aqui é um coletor menstrual. Sim, amada, esse negócio vai entrar lá dentro. Você acredita nisso? Eu assim, olha, vou te falar. E eu pedi o pequeno, né? Aí quando tem assim, porque tem tamanhos maiores, né? Eu tenho tamanho P, pedi o P pequenininho, né? Porque eu falei, não, não sei lá, isso vai caber um negocinho pequenininho. Quando chegou esse negócio enorme, eu falei, gente do céu. Mas também se for muito pequeno, acho que não coleta, né? Transborda, não sei. E aí eu comprei para experimentar. Confesso para vocês que eu só usei uma vez. Estou aqui, tanto é que o título do vídeo é esse, né? Minha primeira impressão com o coletor menstrual. Gente, esse negócio aqui é complicado de botar pela primeira vez, né? Eu acho assim que eu assisti muitos vídeos antes, né? De estar aqui com vocês nesse momento. E usei, né? E todos os vídeos que eu assisti, as meninas falavam que depois de um tempo, beleza, ele melhora a situação, né? Você perde o medo e coloca. Eu sei que eu coloquei, você tem que colocar ele assim, ó. Assim, já é difícil de botar, mas você vai tentar várias vezes que vai, 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 vai entrar, né? Uma hora entra. Só que eu acho que tem que tomar cuidado, porque, gente, eu quase que eu tenho um trego. Eu quase que eu falo assim, meu Deus do céu, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque quando eu coloquei, ficou... Hoje é um tema íntimo, tá? Se você não tem condições de assistir esse tipo de coisa, você pula esse vídeo. Porque, assim, a gente vai falar sobre algumas coisas meninas em plantas. Se você é menino, eu prefiro que você assista futebol, no caso. E aí, continuando aqui. E aí, ficou isso aqui pra fora, né? Isso aqui tudo lá dentro, isso aqui pra fora. E o que acontece, né? Beleza, tava lá fora, eu fui no banheiro, né? Você pode assistir com ele, tá? Sem problema nenhum. Porque o lugar onde sai a menstruação não é o mesmo lugar do xixi. Eu acho que é... Biologia explica isso. Não sei se é verdade mesmo, né? E aí, você coloca isso aqui, né? E ficou isso aqui pra fora, porque eu imaginei que era o que tinha que ficar. E eu fui no banheiro uma vez, eu peguei lá e falei, não, tá lá, tá lá, tá lá. Continua lá, né? Aí eu, né, fui, aí vai ser umas quatro horas, falei de casa. Quando eu cheguei, gente, no banheiro pra tirar isso no banho, né? Cadê o negócio? Jesus, cadê o negócio? Cadê o negócio, meu Deus do céu? Meu pai, ai, eu vi o negócio de ir lá no fundo, gente. É que só dava pra puxar com a unha e olha lá. Meu Deus, eu não quero ir no médico, não. Falar pra ele que tem... Nossa, tu já pensou no constrangimento, minha amiga, tu já pensou? Tu já imaginou como é que não ia ser a situação? Ai, Jesus. E eu não tinha avisado pra ninguém que eu tinha usado isso. Ninguém nem sabe, só vocês. E aí... Sei que tava isso aqui pra fora e eu consegui tirar, assim. Com muita dificuldade, né? Aí saiu e tinha líquido aqui dentro, vocês sabem, né? De cor vermelha, né? De preferência, mas, gente... Aí eu fiquei com medo. Aí eu fiquei... Aí eu fiquei, ó... Assim. Não queria mais usar o negócio. E aí não usei mais, gente. Porque eu não sei, sabe? Eu acho que tem que ficar um pouquinho mais pra fora. Só que eu acho que ficar muito pra fora... Ele vai também dar uma dificuldade que vai ficar um negócio meio palussando, né? Não sei. E aí eu acho que ele vai entrando, conforme você vai mexendo, você vai sentando, você vai levantando. Eu não sei, dizer... Se você pode tomar banho com isso aqui, que você pode ir pra piscina com isso aqui, que você pode ir pra qualquer lugar com isso aqui. Se você já usou isso aqui e tem, assim, a sua experiência, põe aqui embaixo, avisa pra nós, conta pra nós. Porque eu tô querendo usar isso aqui pra não gastar todo o negócio de absorvente, sabe, gente? Porque, poxa... Cara, isso aqui é uma mão na roda, se funcionar de verdade. Porque você não vai precisar mais usar absorvente, vai poluir menos o mundo. Só o fato de... Já que a gente tá com um assunto sério de menininha, poxa, é muito chato você jogar o absorvente no lixo, né? Lógico que tem que ser jogar no lixo, mas é muito chato, assim. Mesmo que você enrole no papel higiênico, faça um brule, coloca um lacinho em cima, que é feio, né? E se você deixar por muito tempo, acaba com dor e tal. Então é muito ruim. Isso aqui seria ótimo, né? Funcionaria muito se funcionasse. Se funcionar, né? E ele, assim, não doeu. Uma coisa eu posso dizer pra vocês. Não doeu. Tem gente que sentiu dor, mas eu não senti dor. Eu acho que eu botei certo, né? Eu só acho que foi demais. Não sei se... Ou se ele realmente não passa dali, né? Se ele não vai subir ou se ele subir, ele desce o dia. Eu sei, gente. Que essa é a minha primeira impressão, assim. Ela não é tão negativa, né? Porque eu gostei de usar isso. Eu me senti mais tranquila com relação ao absorvente. Juntei ficar aí no banheiro. Ai, meu Deus. Será que já tá no ponto de troca absorvente e tal? Eu fiquei mais tranquila. Porque eu acho que... Isso aqui não, né? É muito o dia. Dizem que pode ficar até todas as horas com isso aqui. Agora, assim, esteriniza, tá? Coloca pra fever. Perturba a panela. Deixa lá, né? Queima, passa ferro. Brincadeira. Só esteriniza. Pode usar e tal. E tudo aquele cuidado. E é muito mais interessante porque você tira no banho, né? Ai, gente. Nossa. Assim. Tem tudo pra dar certo. Só não sei se vai. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre coletor menstrual. Se você quiser comprar. Ou até conselho, né? Eu tenho muitas pessoas usando. Você assista outros vídeos na internet também. De outras meninas, né? Que usaram isso aqui. E vamos ver, né? Vamos ver se eu venho com outro vídeo. Dizendo que... Nossa, tá maravilhoso. Não, gente. Meu Deus. Eu tô derrindo. Meu Deus. Eu tive que... Ai, gente. Eu tô morrendo de medo, sabe? Isso aqui tá me dando medo de verdade. Mas eu espero muito que você tenha... Sei lá. Aprende de alguma coisa que esse vídeo eu não sei de verdade. Não sei o que que esse vídeo aqui significa, né? Pra compartilha com as amigas, né? O que eu tenho que dizer é isso. Se inscreve no canal. Vamos tentar usar o coletor menstrual, né? Vamos ver o que que... Você tem que ter coragem, né? Olha, ele é de siliconezinho e tem outras cores também, tá? Eu vou deixar o link da onde eu comprei, o meu. Bem baratinho. Eu comprei no Aliexpress. E assim... Ai, você come no... Gente, é silicone, tá? Silicone, silicone. Não tem isso, não. E eu como as coisas no Aliexpress mesmo. Eu compro mesmo. Vocês sabem o que eu compro, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu não sei. Precisava falar alguma coisa sobre isso. Precisava desabafar com a da pôr-mofo. Tu quer gostar comigo, só... Esse negocinho aqui. Então muito obrigada por ter me aguentado. E é isso. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau!